Olá pessoal, aqui é Cláudia Junqueira, Douglas Junqueira, vamos fazer pra você hoje Cantando Mulheres do Samba, vamos lá Começar com Maria Rita, que gravou um samba de Alindo Cruz Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez se perguntar Disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Você quer remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama brilha mais que o danado do ar Que vem abençoar o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez se perguntar Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também que o amor faz o bem e que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção, o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é muita luz, é muita luz Que vem abençoar o nosso amor O nosso amor O nosso amor É isso aí Vamos continuar homenageando as mulheres do samba E agora vamos de Bete Carvalho O meu coração Hoje tem mais decepção Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou E com o brilho do luar Em sintonia com o mar Essa viagem te esplendou Meu sonho se realizou Realizou A gente se fala no olhar No olhar É água de chuva no mar No olhar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Nosso amor A gente tem tanto querer Querer Faz até a terra trefer Trefer A luz que reluz meu vencer O sol do meu amanhecer É você Meu coração Hoje tem paz Decepção Ficou Atrás Eu encontrei Um grande amor Felicidade enfim Chegou E com o brilho do luar Tem sintonia com o mar Nessa viagem te esplendou Meu sonho se realizou Realizou A gente se fala no olhar A gente se fala no olhar No olhar É água de chuva no mar No bar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito Nosso amor A gente tem tanto querer Querer Faz até a terra tremer Tremer A luz que reluz meu vencer O sol do meu amanhecer É você É você Eu sei Querer A gente se fala no olhar No olhar É água de chuva É água de chuva No mar No mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito É tão bonito Nosso amor A gente tem tanto querer Querer Nós até a terra tremer Querer Que ter É A luz que errou Nos meus enfe... No sol do meu amanhecer É você É você É você É você É isso aí, Bete Carvalho O que é isso? Maria, o socorro Suas pernas torneadas Pela bandeira do muro Ela vai pro bairro funk De chocinho, tópico e couro É a fim do ser galinha Mas lá mora o ser cachorro Maria O socorro Suas pernas torneadas Pela bandeira do muro Ela vai pro bairro funk De chocinho, tópico e couro É a fim do ser galinha Mas lá mora o ser cachorro E não vai me soldar ela Já foi fiz comunidade da favela Hoje pensa em morar noutro lugar Mas o cachorro não deixa A gata se queixa, mas fica pro lar Mas o cachorro não deixa E a gata se queixa, mas fica pro lar Maria O socorro O socorro Suas pernas torneadas É a gata se queixa, mas fica pro bairro Pela bandeira do muro Ela vai pro bairro funk De chocinho, tópico e couro É a fim do ser galinha É a fim do ser galinha É a gata se queixa, mas fica pro lar Mas o cachorro não deixa E a gata se queixa, mas fica pro lar Maria 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 O socorro Suas pernas torneadas Pela ladeira do muro Ela vai pro bairro funk De chocinho, tópico e couro É a fim do ser galinha Mas o amor é o seu cachorro Ela vai pro bairro funk De chocinho, tópico e couro É a fim do ser galinha Mas o amor é o seu cachorro É a fim do ser galinha Mas o amor é o seu cachorro O amor é o seu cachorro 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 Bom, agora no sambinha gostosa Quem gravou foi a Vanessa da Mata Não me desça Não me desça Eu tenho medo Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Fantasmas na minha voz Não me deixe só Eu tenho medo escuro Eu tenho medo do inseguro Fantasmas na minha voz Não me deixe só Não me deixe só Eu tenho medo escuro Eu tenho medo do inseguro Fantasmas na minha voz Fantasmas na minha voz Fantasmas na minha voz Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do índio, seguro dos fantasmas na minha voz Não me deixe só, que meu destino é raro Eu não preciso que seja claro, eu quero o doce e o zero do amor Fique mais, eu gostei de ter você Não vou mais querer em mim, agora que sei que me faz bem Não me deixe só, que eu saio na capoeira Não me deixe só, que eu saio na capoeira Só de paz e só de fim, mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro, tenho medo do índio, seguro dos fantasmas na minha voz Adoro essa música Bom, agora tem uma música de Vinícius de Moraes que a Martinalha regravou Então é Mulheres do Samba, né? Então vamos lá Pra que chorar? Se o sol já vai raiar? Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer? Se a lua vai nascer? Se a lua vai nascer É só o sol, Senhor Pra que chorar se existe amor A questão é só de dor Pra quem não chorou Quem não se lastimou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar? Pra que chorar? Se o sol já vai raiar Se o dia vai amanhecer Pra que sofrer? Se a lua vai nascer E é só o sol se for Pra que sofrer? Pra que sofrer? Se existe amor A questão é só de dor A questão é só de dor Quem não chorar Quem não chorou Quem não se lastimou Não pode nunca mais dizer Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer Pra que chorar? Pra que sofrer? Se há sempre um novo amor Em cada novo amanhecer 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 Linda essa música, né? Tudo a ver com os dias de hoje, né? Nenhum aperto de saudade no meu tamborim Olhei Olhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei um tempo de espera para marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Dei um aperto de saudade no meu tamborim Vai, quando tira a tradição Olhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei um tempo de espera para marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Oh, b Labour é a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão Vai manter a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão Fiz do estandarte com as minhas lágrimas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desaceito fiz meu sobe-enredo No velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão Vai manter a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão Das patinelas do pandeiro coloquei sustina Botei meu último ensaio em qualquer esquina Achei o fã de despedança da nossa bandeira Botei meu último ensaio para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão Vai manter a tradição Vai meu corpo, tristeza e pelo chão 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 De graça, dessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores, você era a mais bela E a rosa amarela que desfolhou Perdeu a cor para a Yaraê